Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. A sessão da Câmara de Vereadores dessa semana ocorre nesta quarta-feira, em virtude do feriadão de 15 de novembro. Na pauta, os vereadores tratarão do pedido de informações à Corsã solicitado pelo vereador Hernani Bueno e também sobre o ofício enviado pela senadora Ana Amélia Lemos. A sessão começa às 18h no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Música